Voltou? Não, tá a mesma coisa ainda. E agora, voltou? Um cadinho só pra esquerda. Agora foi! Tinha dado só... Atrapalhou tudo de novo. O que tá acontecendo? Tô tentando assistir um filme aqui, mas também tá dando certo, não? Não, moça, você vai atrapalhar demais, ué. Que ano que você está? 2005? Me dá esse trem aqui. O Star Plus tem de tudo e um pouquinho da mais. Arreda pra lá, deixa eu te mostrar um trem. Ô, Forgado. Você consegue ver desde esporte. Lá tem os jogos europeus tudo e também um tanto de filmão. Olha aqui, ó. A Noite da Bruxa e também quer filmar o menu. E óbvio que tem séries também, né? Tem Puros, tem Futurama. Futurama é bom, hein? Morra. Então você larga a mão desse trem atrapalhado e para de passar perrengo com esses trem ruins aí. Você é larga, hein? Agora me deu até vontade também de assistir um filminho no Star Plus, hein?